Olá meninas, hoje o vídeo é uma colaboração com a minha amiga Daniela Pereira, que é autora do blog e do canal, a Daniela Pereira. Eu vou deixar as informações dela todas aqui na descrição, passem por lá e subscrevam o canal dela porque ela tem um ótimo conteúdo e ela é uma querida. No vídeo dela vocês vão encontrar 3 dicas que vos vão ajudar a viver a vossa vida com o maior bem-estar. E no meu vídeo eu vou vos dar 3 dicas que vos podem ajudar a manter a sua vida mais saudável e consequentemente a sentir-se melhor e a terem mais bem-estar também. Se vocês gostam deste tipo de vídeo e se vocês querem mais colaborações não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto neste vídeo para eu saber. E sigam-me também no Instagram que é Daniela F. Murengue. Se vocês vieram do vídeo da Daniela Pereira para o meu, sejam muito bem-vindas. Então vamos lá às dicas. A minha primeira dica é vocês controlarem o horário das vossas refeições. Eu sei que nem sempre é fácil, aliás para mim uma das maiores dificuldades que eu tenho em manter um estilo de vida saudável é o facto de conseguir controlar o horário das refeições. Mas o meu conselho é que vocês comam sempre 3 em 3 horas. Não importa se vocês têm uma rotina de trabalho noturno ou se vocês estudam à noite ou se vocês estudam de manhã ou trabalham de manhã. Não importa. Tendem criar uma rotina em que vocês consigam comer 3 em 3 horas. Porque comer 3 em 3 horas faz com que o corpo não sinta fome, não sinta nenhum tipo de proivação. E por isso quando vocês vão fazer uma refeição maior, como um jantar mais calórico ou um almoço mais calórico, o corpo não vai absorver tanto essa gordura má e vai absorver mais nutrientes. Ao contrário de que se o corpo estiver muito privado de comida ou estiver com muita fome, por exemplo, vocês quando forem fazer uma refeição vai vestir muito bem, mas vocês vão comer muito mais, vão se sentir provavelmente muito cheias e como o vosso corpo vai absorver tudo o que pode porque estava privado, vocês vão acabar por ter menos benefícios do que se tivessem comido 3 em 3 horas um pouquinho. Só à noite é que eu não costumo comer muito. Depois de jantar eu só costumo beber um iogurte ou comer uma peça de fruta, porque depois aí já me estou a preparar para descansar, para repousar e não vou estar a necessitar tanta energia. Isto como consequência vai vos trazer bem-estar, porque o vosso corpo não vai sentir privação e o vosso cérebro vai estar muito mais alerta, vocês vão conseguir estar muito mais atentas, estar muito mais concentradas e isso pelo menos a mim faz com que me sinta melhor. Para ajudar nesta dica, o que eu vejo quando estou com dificuldades em seguir este horário de comer 3 em 3 horas é colocar alarme no telemóvel, lembretes, porque às vezes vocês estão no trabalho e não convém que comece a tocar aqui um som de telemóvel de alarme, mas lembretes no telemóvel. E outra coisa que eu costumo fazer é levar comida, no meu caso para o trabalho, mas para a faculdade também levá-la. Levar as refeições para o trabalho, sejam elas só os snacks ou os snacks e as refeições principais ou a refeição que vocês fizerem nesse horário, ajuda a controlar aquilo que vocês comem e ajuda também a poupar, por isso também me faz sinta melhor. Para quem ainda não experimentou, experimente, pode ser uma dica que resolva para vocês e depois vocês querem usar na vossa vida. A segunda dica é vocês comerem aquilo que o vosso corpo precisa, aquilo que o vosso corpo pede, aquilo que o vosso corpo necessita. Não vale a pena vocês estarem a comer muito exagerado ou muito pouco para atingirem os vossos objetivos. Isso não vai funcionar. Cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente e as necessidades de cada pessoa também são diferentes. Por isso não vale a pena vocês terem um prato cheíssimo de comida à frente, comerem até ficarem super cheias, super enfartadas, às vezes até sentirem-se mal ou então vocês comerem três ervilhas, como quem diz, comerem super pouco porque querem perder peso ou porque querem atingir um objetivo. Cada corpo é diferente. Se vocês ficam satisfeitos com pouca comida, comam pouca comida, comam aquilo que vocês se sentem bem a comer. Se vocês precisam de muito mais alimento, então comam mais, mas não comam em exagero nem em minoria. Uma maneira de controlar isto é fazer as vossas refeições durarem mais de 10 minutos. Não precisa de ficar sentadas há meses, há séculos, mas tendem que ela dure pelo menos 10 minutos ou um bocadinho mais porque assim o vosso corpo já vai dar o sinal de que se está cheio, se ainda falta comida, se vocês precisam de mais ou se já está bom assim. E mastigar bem os alimentos também é outra dica para vocês conseguirem ter noção de se já chega para vocês ou se ainda precisam de mais. Para quem tem tendência para comer sempre mais do que aquilo que precisa e depois fica muito cheia, muito enfartada, como eu falei, uma dica é comerem num prato mais pequeno, nomeadamente comerem num prato de sobremesa, colocarem o prato de sobremesa com toda a comida que vocês precisam, comerem e se passar desse tempo ainda tiverem fome, então põem mais um pouquinho e comem mais um pouquinho sem problema nenhum. Eu acho que desta maneira, pelo menos para mim, desde que comecei a fazer isto, eu sinto-me muito melhor e os objetivos chegam com mais facilidade porque nós estamos a dar ao corpo exatamente aquilo que ele precisa, nem mais nem menos. E a minha terceira e última dica é que vocês tenham objetivos realistas. Não vale a pena vocês quererem fazer tudo em pouquíssimo tempo porque isso vai-vos deixar frustradas, vai-vos deixar sentir-se mal e vai-vos deixar sempre com aquela sensação de que falta alguma coisa, quando não falta nada. Para mim, na minha opinião pessoal e na minha experiência pessoal, o stress é das coisas que afetam mais o meu bem-estar e o stress afeta realmente a saúde das pessoas. Uma maneira de vocês diminuírem o stress, principalmente se vocês já forem pessoas muito stressadas, é vocês terem objetivos realistas. Dando um exemplo mais prático, vamos imaginar que vocês tenham um objetivo. Esse objetivo pode ser perder peso, ganhar peso, ganhar massa muscular, ir ao ginásio ou então objetivos profissionais ou pessoais. Não vale a pena vocês estarem a imaginar, por exemplo, que querem ir ao ginásio 7 dias por semana quando vocês têm mais um monte de compromissos e ainda querem viver a vossa vida pessoal, como é óbvio. Mas vale vocês, em vez de terem o objetivo de ir 7 dias por semana ao ginásio, terem o objetivo de ir 3 dias por semana ao ginásio e quem vos diz que vocês até nem conseguem ir a esses 3 dias e vos sobra tempo para até escolher um quarto dia ou um quinto dia, caso seja necessário. Eu prefiro fazer listas de coisas que eu preciso de fazer, sejam aulas diárias, se for um dia que eu preciso de fazer muita coisa, ou semanais. E se há-vos uma sensação de controle sobre a vossa vida, para quem gosta de controlar as coisas vai acabar por se sentir melhor. Ao fazer isto, sobra-vos tempo que vocês nem sabiam que tinham. E nesse tempo vocês tanto podem querer fazer coisas super produtivas para vocês, como iniciar um novo projeto, como podem apenas querer descansar, querer ver uma série, querer ler um livro, querer fazer o que vocês vos apetecer, o que vocês quiserem. O stress é um grande inimigo, isto é uma maneira que eu arranjo e tento a combater um pouquinho o stress. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que as põem em prática, se realmente acharem interessantes, ou se já as põem em prática, digam-me nos comentários. E não se esqueçam de correr já para o vídeo da Daniela, e ver as dicas de bem-estar que ela tem para vos dar. Mais uma vez, reforço que o canal dela é de bastante qualidade, eu não tinha feito a colaboração com ela, eu gosto muito do conteúdo dela mesmo, espero que vocês gostem também, e não se esqueçam de lhe deixar lá um comentário, um gosto e uma subscrição, porque o canal dela vale mesmo a pena. Se também gostaram do meu vídeo, se vieram do canal da Daniela, não se esqueçam de subscrever o meu também, de deixar aqui um gosto. Um beijinho para todas, obrigada por assistirem, tchau!